Filipe Ariosa sofre 2 grávida. Sabe tudo. Filipe Ariosa está a grávida pela primeira vez, e quase a dar à luz, partiu o braço. A jovem atriz mostrou-se de braço ao peito nas redes sociais. A novidade acerca da gravidez foi dada em pleno Globos de Ouro. E a TV 7 dias revelou como soube, estava enjoada e os meus colegas diziam que eu estava grávida. Nunca me atraso, foi um feeling. Descobri quando estava a gravar com o João Reis e a Sandra Faleiro em Exteriores e fui a A. Entretanto parti o braço num acidente, e ficamos a perceber tudo esta tarde no programa Júlia. A atriz já teve dois acidentes enquanto grávida. O primeiro foi na IC19, um caminhão bateu-lhe no carro. Mas foi só chapa e nada de grave. Desta vez foi um acidente em câmara lenta. Tinha estado a chover, e o carro começou a deslizar lentamente, e o toque foi do seu lado. Acabou por partir o braço, mas a preocupação foi da cadela que estava no carro. Quanto ao bebê soube que estar tudo bem, porque momento depois sentiu logo. Acabou? Acabou.